Abençoa, Senhoras, Famílias, Amém! Participe da Semana Nacional da Família, de 14 a 21 de agosto, em todas as paróquias da Arquidiocese de Vitória. No dia 20, sábado, acontece a Romaria das Famílias ao Convento da Penha. Concentração e saída, às 2 da tarde, na Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha. E Santa Missa de Encerramento, às 3 e meia da tarde, no Campinho do Convento, com transmissão ao vivo da Rádio América e cobertura completa da TV Aribiri. Misericórdia na Família, Dom e Missão, participe desta linda festa, leve sua família. Realização, Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, CNBB. Eu e minha casa...